O que é que está acontecendo aqui hoje? O problema é o transporte para levar o pessoal, os funcionários da Trifil, que não está tendo. Segunda-feira a gente foi trabalhar, quando a gente voltou, o policial rodoviário federal parou a gente dizendo que a gente ia ficar no posto, que é o ônibus, não podia levar a gente, que o carro era ônibus, não podia levar a gente para Trifil mais, que aí só liberou porque a mulher passou mal, aí ele liberou, a gente veio quarta-feira, a gente não passava mais no posto. E a gente está aqui reivindicando, porque a gente paga 30 reais todo mês do ônibus, e hoje ninguém deu resposta a gente nenhuma, o que vai fazer com a gente, quando a gente não paga o ônibus, o cobrador fala que a gente no outro dia não vai subir no ônibus, que quem quiser que vá de rota, e a gente paga, e a gente está reivindicando, porque a gente quer o ônibus para a gente trabalhar, porque a Trifil não vai perdoar o dia que a gente perdeu não, na Trifil não, porque ela vai descontar o vale, vai descontar os dias que a gente está sem trabalhar, e a gente recebe o feriado que foi ontem, e ainda tem o problema que a gente recebe divertência lá na fábrica ainda, e suspensão e tudo, e a gente está reivindicando os transportes para a gente, que Gil, que a Madaró prometeu, que dava o transporte para a gente ir, e ia dar de graça, agora a gente está pagando e não está tendo transporte com a Letiune, e a gente do distrito paga 40 reais, exatamente, 40 reais, e tem que ver como é que vai fazer, porque o pessoal, o resto foi, a maioria foi, a gente ficou, porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar a rota, e aí amanhã, o que vai fazer, a gente vai perder um dia amanhã de novo, a gente é funcionário, a gente precisa trabalhar, eu pago aluguel, eu preciso do meu trabalho, agora eles fazem um negócio desse, na hora de cobrar, eles vêm 4h30 da manhã, e cobram o ônibus, gente, a gente paga o ônibus do transporte, porque o meu recibo, do mês de setembro de 2014, está tudo na minha bolsa, eu nunca joguei fora, e eu, não é de graça, só para deixar a gente assinalando, perder o dia. E vocês já conseguiram marcar audiência aí com a prefeita? Não, 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 a gente nunca viu, não tem verdade, o secretário de transporte falou, isso aí tem que resolver aqui em cima, mas ele não é secretário de transporte, ele tem que resolver, é ele, se ele é o secretário do transporte dos ônibus, como é que vai fazer isso aí? A gente está fazendo, a gente tem que trabalhar, a gente vai perder o dinheiro, perder o quê? Mais de quase 100 reais. É uma falta de respeito enorme, com esses trabalhadores, que acordam 3h30 da manhã, tem pessoas aqui que saem do distrito 3h30 da manhã, para ganhar o seu pão de cada dia, e uma falta de respeito tremenda, porque não tiveram nem coragem, a consideração, de mandar alguém avisar o pessoal, para que pudesse providenciar um outro ônibus, isso na verdade hoje, é uma forma, é o descaso geral que se encontra o governo hoje de Itajuípe, não é só com essa questão da tripio não, nós já observamos aqui na praça, professores indo embora, o secretário nos alertou aqui há pouco, que só tem hoje 2 mil reais de combustível, quem chega primeiro, é que abastece, então hoje é um descaso geral, e essas pessoas da tripio aqui, não irão arredar o pé aqui, enquanto não tiver uma solução, porque eles pagam todo mês 30 reais, e para completar, ainda estou fazendo um requerimento na Câmara, na próxima semana, para que eles possam dizer, onde tem colocado esse dinheiro, de agosto até hoje, porque é inadmissível, que esses pais de família, possam perder 3 dias, porque perdendo um dia, eles perdem 3 dias, perdem tique, perdem muitas coisas, muitas vantagens, então, isso é uma vergonha, para o município de Itajuípe, nos dias de hoje, mas na verdade é aquela coisa, Itajuípe está sem rumo, sem administração, está tudo perdido.